Durante a madrugada de sábado, a Polícia Militar registrou um homicídio em Espigão do Oeste. O caso ocorreu na rua Grajaú, no bairro Vista Alegre, dentro de uma residência onde a vítima, identificada como Yolanda Durantes, de 23 anos e outras duas pessoas, faziam o consumo de entorpecentes. Segundo informações, as três pessoas estavam em uma residência usando drogas, quando cinco rapazes chegaram com camisetas cobrindo o rosto e tentaram arrombar a porta da sala. Durante a ação, pediam para chamar a vítima, citando seu nome. Em seguida, um dos assassinos entrou pela porta dos fundos e atingiu a vítima com um golpe de faca. Os outros envolvidos surgiram e começaram a agredir a jovem. A vítima ainda tentou correr para os fundos, mas caiu na área e os criminosos fugiram do local. O corpo de bombeiros foi acionado para prestar atendimentos à vítima, porém, quando chegaram no local, ela não apresentava mais os sinais vitais. Já no Hospital Angelina Giorgetti, militares localizaram o menor recebendo atendimentos, que negou a participação no crime a princípio, mas acabou confessando que teria envolvimento. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso, pois se tratava de menor, e pela gravidade dos ferimentos, o mesmo precisava permanecer sob cuidados médicos e ser trazido para Cacual. A perícia técnica foi acionada para fazer os trabalhos de praxe, recolhendo a arma do crime e o chinelo de um dos autores. Apar9 Peço Apar9 Apar9 O Apar9 O que é isso?